Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a pane registrada no sábado dia 30 que mais uma vez deixou a rede da Solana só fora do ar e dessa vez por 7 horas, parece ter sido o chacoalhão final que os desenvolvedores do projeto precisavam para traçar um plano para impedir que o problema se repita no futuro. Afinal de contas, está longe de ser a primeira vez que a blockchain da criptomoeda Solana perde consenso e para de produzir blocos após ser inundada por transações de bots. Ao compartilhar detalhes sobre o incidente, a Solana Labs divulgou na terça-feira um artigo com melhorias que pretende incluir na rede no futuro próximo para melhorar a forma que o seu blockchain lida com um grande volume de transações. Uma das mudanças será mudar o sistema de taxas da Solana. No artigo, a equipe por trás do projeto deixou claro, taxas estão chegando para a Solana. A mudança será criar uma forma dos usuários sinalizarem urgência ao enviar uma transação para a blockchain da Solana. Esse tipo de sinalização já existe em outras redes, como Ethereum, e é basicamente uma forma do usuário fazer sua transação ser priorizada pelos validadores da rede pagando uma taxa extra para a rede. E de acordo com a Solana Labs, o usuário passará a ter a capacidade de especificar uma taxa adicional arbitrária a ser cobrada na inclusão da sua transação em um bloco. As taxas adicionais serão tratadas de forma idêntica à taxa base atual. Porém, a proporção dessa taxa para as unidades de computação solicitadas servirá como peso de prioridade na execução. Se houver 10 segundos de trabalho que precisam ser gravados no mesmo estado, mas a quantidade de tempo for de 1 segundo, deve haver algum mecanismo que priorize qual trabalho é feito e qual trabalho falha. Explica a empresa para justificar a mudança. Na visão da empresa, isso pode dificultar o trabalho de bots na rede, ao mesmo tempo que vai garantir que os usuários tenham uma forma de garantir que suas transações sejam processadas, mesmo em momentos de pico. O novo recurso de priorização de taxas está sendo desenvolvido e a estimativa é que seja ativado na rede quando a sua versão V1.11 for lançada. E bom, meus amigos, a Solana é uma verdadeira piada. Hacke todo dia e desculpas a todo momento. Então a grande medida deles para resolver o problema de segurança é cobrar mais caro pelas taxas para que os hackers gastem mais dinheiro na hora de fazer um novo ataque. Isso é um absurdo, pois todos aqueles que usam a rede honestamente vão acabar pagando por essa decisão.